A Stock Roupas é o meu, o seu, o nosso atacado de roupas no Centro de Santos. Anota já o endereço. fregaspar102, subiu a escada, chegou na Stock Roupas. E aqui você vai ter roupa pra família inteira. Vou dar uma geral rapidinha aqui, só pra mostrar pra vocês, que hoje nós vamos destacar roupas pra mulherada. Você vai encontrar cada peça linda. Vamos começar com as camisolas? Roupa pra você ter uma boa noite de sono. Essas camisolas lindas, gente, do P ao GG, a R$ 28,50, inclusive com short doll, só a R$ 28,50. Tem outras estampas e cores pra você escolher. Olha só que lindo, tem muito mais. Esses sutiãs aqui também são de renda, numeração do R$ 40 ao R$ 46, apenas R$ 20 e tem muito mais opções de cores também. As calcinhas lindas de poliamida, de renda, é qualidade. Olha o preço, R$ 7,00, gente, é só R$ 7,00. E tem muito mais opções em cores pra você escolher. Desse lado aqui, ó, esse aqui é um conjunto, tá, gente? Tem outras cores também, colocamos esses como exemplos. R$ 39,00 do conjunto, ou seja, sutiã e calcinha também. É claro que tem muito mais pra toda a sua família. Anota o endereço, Centro de Santos, fregaspar102, subescada, chegou aqui. Não esquece, no mínimo, 10 peças sortidas e você veste toda a família com qualidade na Stock Roupas. Então, vamos pero em 30 minutos. ter este vídeo série que se inscreva no jaką pulse. 어 outras cores. É claro, hein? this side iso. É claro, é muito simples.